Música Fala galera do Showtime, beleza? Aqui é o Felipe Moraes, batera da Sonic Boom Estamos fazendo um showzaço aqui no Moto Aventura Quer ver como tá ficando? Se liga no vídeo aí Música I'm so high, I can't hear heaven I'm so high, I can't hear heaven Oh, I'm heaven, oh, I'm heaven Oh, I'm heaven, oh, I'm heaven And they say that a hero can save us And I'm gonna stand here waiting I'll hold on to the wings of the heroes Watch this, they all fly away I'm heaven, oh, I'm heaven So, so, so we love them I can save us I'm heaven, oh, I can't hear heaven I'm heaven, oh, I'm heaven, oh, I'm heaven E eles dizem que eles estão aqui para o salão E eles não vão ficar em paz E eu vou ficar em paz Eu vou ficar em paz E eu vou ficar em paz E eu vou ficar em paz E eu vou ficar em paz Love that what is the wind of Love that what is the wind of Is love that I'd say to you There exists no love that I hear about And that's what I fear you want too Música Música Música